A palavra circular pode significar simplesmente o formato de um círculo, como o pneu dessa bicicleta. Ou então pode significar também a ação de transitar. No projeto Circular, que chega a sua 27ª edição, essa palavra se traduz em valorização do território. E uma dica é circular pela programação de bicicleta. A Bike Anjo faz parte da rede de parceiros do Circular Campina, Cidade Velha. A Ana estava aprendendo a andar de bicicleta, já com a promessa de acompanhar pedalando a próxima edição do projeto. Cheguei aqui, tinha umas pessoas com mais experiência do que eu na vida. Eu disse, ah, elas estão aqui, quebraram a barreira da vergonha porque eu também não posso subir. E agora já no próximo Circular? Já o projeto Circulando de Bike. Para a gente é super significativo estar dentro desse projeto que reaproxima a cidade das pessoas. Além do que ocupar e tentar fazer uma cidade mais humanizada, receber as pessoas, ter um outro olhar para quem está em cima de uma bicicleta. O Circular surge em Belém como movimento. Hoje, após seis anos, já como projeto, a iniciativa segue se ressignificando pela valorização do espaço público. Continua com uma adesão muito grande de ideias, de programações, de parcerias. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande na qualidade dessa manutenção, mas que a gente está ganhando também uma confiança de que isso é possível. Por meio de visitas guiadas, a história da capital é contada, sob o olhar curioso e atento de quem quer conhecer mais sobre Belém. Falar sobre essas memórias que estão nos interiores e que elas vêm hoje para a cidade, se configuram e crescem através de pesquisa. Na realidade, é uma aula. É uma aula de cultura. Isso é muito importante. Depois de pedalar, debater e visitar o centro histórico da cidade, nada melhor que curtir um som bem regional e popular. Obrigado. Obrigado.